Então, pode bater à vontade aqui que você não vai machucar o joelho nem nada. O concorrente vende esse equipamento aqui, ó, por um valor de 1.700, 1.800, às vezes até 2.000 reais. Uma alavanca fajuta. O que vai ser? A caixa de ferramenta dele. Ô, pega aqui da minha. É, o único jeito de ser grande é assim, né? Tô ansioso pelo primeiro... Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Como você viu, é a última vez que você vai ver esse volante desse Jetta normal, assim. Pra vocês que mexem tudo, eu sou meio tetraplégico às vezes, né? Não mexo o dedo, não mexo as pernas. Sou meio retardado da cabeça. Então, a gente vai adaptar o carro hoje. Então, se você quer adaptar seu carro, já vai na Edu Adaptações. Ele tá lá no fundo e vai adaptar o carro pra gente. Já adaptou meus outros Civics, vai adaptar o Jetta pra mim também. O que acontece? Eu comprei uma adaptação novinha, 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 novinha. A gente vai colocar uma mais moderna, mais segura e tudo mais. Ele vai explicar pra gente a diferença. E ele vai agitar exatamente como eu preciso. Porque cada pessoa tem uma necessidade. E aí eu vou adaptar o carro bonitinho. Fazer o vídeo pra vocês adaptando, dirigindo, testando, tudo bonitinho, tá? Esse vídeo aqui vai ser bem completo. Então, assiste até o final pra você ver. Que é uma curiosidade, né? Tipo, como o T-Trapunético adapta um carro? Como que ele dirige um carro? Você vai assistindo esse vídeo aqui. Com o meu Jetta TSI que, por enquanto, ele está com 260, 280 cavalos agora, não lembro. E a gente recomprou ele recentemente. Saiu o último vídeo no canal. Onde a gente conta que a gente comprou e como a gente conseguiu comprar esse carro. Eu tenho meu Civic SI que tá adaptando também. Tenho meu Civic Coupé. Mas esse aqui é o meu xodózinho assim pra uso diário. Esse carro tá maravilhoso, velho. Tá muito bonito. E, bom, como eu disse, Edu, adaptações se você quiser. Agora, bora adaptar o carro. Porque agora, por enquanto, ó. Por enquanto não tem nada. O Edu já jogou a luz lá que ele é ligeiro. Já tirou o tapete. Mas, por enquanto, o carro não tem nada de adaptação. E, Edu? Uh, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a adaptação nova. Essa aqui é a adaptação nova. E aí, pessoal? E aí, seguidores do Dub. Ó, esse aqui é o pomo giratório. Percebe que ele é bem mais curto aqui, esse espaço. Olha aqui, ó. Com um simples clique, a gente remove. Entendeu? Como o Barba pretende dirigir bastante o veículo. Não vai dirigir, nunca mais na vida. Ô, que isso. Esse carro é forte demais pro Barba. Ele é com o bração, velho. Então, aqui. Outra pessoa vai dirigir, tira o pomo giratório. Entendeu? Aqui o Dub vai pôr a mão aqui, ó. Fica preso, ok? Esse aqui é o nosso pomo giratório de três pontos. Agora, eu vou mostrar aqui a nova alavanca de aceleração em freio que ele vai usar. Que é um problema que eu tinha muito sério no outro, né? É. O outro lá era cheio de pontas agudas, assim, ó. Que nem aqui, ó. Eu tenho dois parafusos aqui pra gente regular essa parte pra frente e pra trás. Entendeu? Mas aqui vai uma capa. Como essa aqui, ó. Eu vou colar ela pra proteger. Vai proteger minha perna. É. Pra não rasgar. Só pra você ter noção. Esse joelho aqui, que é onde ficava, aonde pegava? Pegava aqui, é. Ah, normalmente pega aqui, pega ali, né? Se for uma outra alavanca, pega e rasga a calça. Aquela era puro... Coloca uma foto aí, editor. Que era puro ferro. E aí, meu joelho tem marquinha, tipo, cicatrizinha, assim. De tanto que eu cortei o joelho ali raspando. Tudo bem, eu não sinto o joelho, né? Então, f***. Não doía, mas meu joelho ficou marcado. E aí, o Edu falou, meu, compra essa daqui, que essa aqui é zeradinha. O negócio é bom mesmo. E pra quem dirige muito, usa o carro no dia a dia, esses negócios fazem diferença pra caramba. Até o Barba, né? Já usou o joelho várias vezes. Já, oxe, várias vezes. Como é que você merece, né? Não, eu tô brincando. Ah, então vamos lá, pessoal. Aqui, então, essa aqui é a alavanca de Ergon V. Ela é Ergon porque ela é toda ergonômica, tem um design bem arrojado aí. É... perto das demais aí que tem no mercado, entendeu? Olha aqui, ó, essa pegadinha aqui, ó. Tem uma pegada legal aqui do tamanho do... Que acompanha o tamanho dos dedos aqui certinho, da pegada, entendeu? Então ele vai fazer uma aceleração suave. Vai frear suave também. Então, olha aqui, aqui de baixo. Não tem nada de ponta aguda aqui, ó. Aqui a gente vai colocar essas tampinhas aqui, ó. A gente regula, né? Na posição que o Dub escolher ali no veículo. Depois de regulado, a gente vai colocar essas tampinhas aqui, ó. Então, pode bater à vontade aqui que você não vai machucar o joelho nem nada. Tá vendo aqui esse parafuso aqui, ó? Ele tá faceado junto com essa borracha aqui, ó. Entendeu? Um equipamento aqui, ó. A gente vai... A gente vamos colocar esse equipamento aqui em 2021. Eu acho que ele vai usar pelo menos uns 4, 5 carros aí. Com 10 anos, essa peça vai estar mais ou menos com essa aparência aqui. Ela não envelhece tão fácil. O concorrente vende esse equipamento aqui, ó. Por um valor de R$ 1.700, R$ 1.800. Às vezes até R$ 2.000. Uma alavanca fajuta. Essa aqui, eu faço um valor muito mais abaixo do mercado, entendeu? Que o pessoal vende aí. E um negócio muito sofisticado. Aí você que tá assistindo esse vídeo aí em qualquer lugar do Brasil, pode escolher o seu veículo, que eu vou te dar toda a assistência pra você adaptar o seu carro na sua concessionária, na sua residência aí. Claro, com a ajuda de um profissional aí que mexa com mecânica, mas eu dou todo o passo a passo pra instalação. É, dicas de passagem. Quem for seguidor, só chamar lá que ele ganha desconto. É isso aí. Então, pessoal, agora a gente vai começar a adaptar aí o veículo do Dub, tá? Desenvolver e fazer... Quantas horas de mais ou menos é o que dá pra demorar? Ó, agora aqui eu vou desmontar, né? Vamos ver o grado de dificuldade, mas normalmente um carro que a gente desenvolve do zero, demora de duas a cinco horas, entendeu? Porque tem a questão do pedal lá, que o pedal dele é um pedal ao solo, né? É um pedal que vem de cima. E a gente tem que fazer todo um estudo do pedal pra deixar leve e acelerando até... O talo. Essa parte é a mais importante. Frear é bom, mas acelerar é melhor. Olha a caixa de ferramenta dele. Tem uma foto minha ali, 4x4. Muito bom, olha lá. A foto minha, 4x4. Acelerando tudão ali, olha lá. Na aerodinâmica, né, pai? Você vai aqui, ó, você corta o vento. Você corta o vento aqui. Nossa, vai. Pega as figurinhas agora, lá. Rapaz, cara, pra quem não conhece, esse é o fininho. Pera aí. Se o cara me chamar gente fina, eu fico bravo, hein, viado? E aí, só na boa? Fico forte igual um prego na areia. Você chegou a dirigir o Jetta antes? Lembra aquela dentação de ferro? Olha o que a gente vai colocar, toda protegida essa aqui. Isso aqui tá com o carro pra fora, mas vai proteger. Chega de cortar o joelho naqueles ferros malditos, velho. Você precisa me bater a perna? É, mas na verdade, eu bater a perna não tem problema porque eu não sinto, né? Mas vocês têm sensibilidade a pior. Legal. Bom, vamos deixar ele trabalhar aí, aí a gente já volta. Ô, pega aqui da minha. É, o único jeito de ser grande é assim, né? Ele tá falando isso aqui, ó. O quê? Ah, é, ah, claro, verdade. Entendeu? Ah, né, vocês são logo. Peguei na... Ele tá falando isso aqui. É verdade aí, ó. Sabe por que eu não vou arremendar esses dois? Não. Porque é verdade. Como é que tá a questão da adaptação aí? Tá indo como planejado? Tá indo como planejado. Aqui a gente tá desenvolvendo aqui o suporte, né? Eu preciso saber aqui a posição correta. Eu vou colocar aqui o... É, eu sei que às vezes o... Deu um tão trabalhinho também porque batia no volante a adaptação e não tava dando acelerador. Não acelerava tudo, né? O certo é até encostar no volante. Encostar no volante aqui. Encostou no volante, mas ter acionado o kickdown do acelerador. Sei lá embaixo. Porque se você não encosta no volante, o percurso do varão fica sempre fazendo uma tensão muito forte, né? Perigoso é quebrar um pedal. Mas então o certo é correto é até aceleração total lá embaixo, bater o kickdown e encostar também aqui no volante, né? Sim, sim. Entendeu? Então aqui eu tô colocando a posição o mais pra cima possível, né? Pra que o Duby entre aqui no esbarre no equipamento. E outra pessoa quando for dirigindo fica atrapalhando também. Vou falar pra vocês, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra voltar a dirigir. Principalmente um carro que eu já sei que é forte, o câmbio da SG. Eu consigo reduzir, consigo acelerar. Eu consigo fazer tudo nesse carro. Tô ansioso pra c******. Tô aqui, tipo, junto com o Edu. Olhando tudo. Curiosidade, entender como que vai funcionar. Tô ansioso pro primeiro... Primeiro não, né? Primeiro de muitos, mas... Agora com o carro de novo aqui no canal. Rapaziada, a gente acabou pulando algumas etapas pra não ficar muito técnico, né? O Edu terminou aqui, mano, muito rápido. O cara é bom, velho. E ele colocou toda a adaptação nova. Aqui acelera, ó. Aqui o puxo acelera. Aqui o freio. E eu vou ter que tomar cuidado porque isso aqui escorrega, hein? Colocar um antiderrapante pra... Se eu tiver numa emergência e tiver mais de 250 por hora, é bom na mão não escorregar, né? É, porque, afinal de contas, você vai estar sozinho no carro, né? Nessa velocidade. Não, eu vou estar com você. Ah, vai. Irmão, nós vamos morrer juntos. Vai virar carne moída. Amiguinho, nessas horas... Vamos ligar o carro. Caralho, velho. Não ligo um carro mesmo, já faz... Quer dizer, o último carro que eu liguei foi esse, né? Tem gasolina? Tem. Ele mudou o pomo, ó. Colocou o pomo onde eu queria antes. Aqui embaixo. Antes era aqui em cima, lembra? Ficar com o braço aqui? Ah, é verdade, ó. Ah, vai estar angulado certinho. Ah. Nossa, velho. Ó. Direção elétrica gritando aqui. Desgraça, para. Para, porra. Edu. Pra mim, tá perfeito, velho. Tá nada. Tanto nível de freio. Tá sem folga nenhuma. É. Se quiser desligar o carro pra sentir o kickdown, você vai sentir na hora aí. E o pomo giratório, tá legal? Mano, tá muito melhor posição, Edu. Não é pouco, não. Essa é a faixa que é a maior diferença, cara. Porque o negócio tá muito gostosinho aqui. Eu tava vendo ali, cara, seu ombro vai doer muito. Olha aqui a posição que tava o pomo dele antigo. Tava aqui, ó. Quem colocou o pomo antigo aqui, ó. Alguns casos a gente até coloca aqui, né? Mas como o Dub usa muito, tem esse ressalto aqui, que atrapalha. Mas eu joguei o máximo pra baixo ali, ó. Até fica na frente aqui dos botões, mas a gente consegue acessar, tá? Mas a posição do ombro do Dub vai ficar muito melhor. Ele não vai ter aquela dor no ombro e ficar o tempo todo com o braço levantado, entendeu? Edu, não tem risco disso aqui escapar, né? Desse escapar do volante aqui. Não, não tem. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Nem num track day, nada? Nada, nada. Tá bem apertado. É que nem eu falei agora. A gente vai fazer... Os comandos ainda dá pra apertar normal, né? Normal, entendeu? Tá vendo aqui, ó. Uma coisa que eu quero ressaltar. No último carro que fizemos do Dub, que era um Civic Coupé, que ele ainda não estreou. A parte da aceleração ficou pesada. Igual eu falei, tem dois cabos que vai direto pro motor, um no câmbio e o outro no TBI. Esse aqui não, esse aqui é eletrônico, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Sem força nenhuma, ó. Olha o dedinho. Então pro Dub aqui, ó. E ajuda muito essa questão de leveza, por o fato dele ser um... Fraco. Fraco não, né? É um teto. Tá ligado? É verdade. É verdade, é verdade. Coloca o pinto aqui atrás. O quê? Coloca o cinto aqui atrás. Ah, tá. Entendi. Nossa. Caralho, velho. Tô me sentindo recém-habilitado, tá ligado? Esse carro é forte, né, velho? Ai, começou já. Esse carro é forte, Bob. Eu tô de primeiro e segundo. Isso que tá sem preparação ainda. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Isso aí dá pra mim, velho. Nossa. É triste o todo mundo que precisa de um carro turbo, velho. Rapaziada. Eu vou lá ajustar uma coisa do volante só, porque o volante tá torto. Eu não sei se é por causa do peso da adaptação, ó. Mas ele tá caindo pro lado, tá vendo? Ó. Ele tá caindo pro lado, ó. Ixi, é, é verdade. Aí eu vou ver com eles. Se for, se for isso, tudo bem. Não muda nada. O freio tá melhor. A pegada aqui tá melhor. Só que o acelerador ele tá mais sensível. Obrigado, moço. O acelerador ele tá mais sensível. E aí, o que que acontece? Eu vou ter que só... Isso não tem problema, mas eu tenho que reaprender, né? A questão do acelerador. Como é que ele vai funcionar. Quanto eu acelero pra conseguir sair com o carro, por exemplo, numa subida, se eu não quiser cantar pneu e tudo mais. Eu vou fazer um outro vídeo, rapaziada, mostrando pra vocês. Mostrando pra vocês como que o Netraplético dirige. Tá vendo? Eu acelerei demais agora. Na saída. E aí eu gravo pra vocês certinho. Isso aqui é mais pra mostrar a adaptação em si. Para! É só pra ver se tá tudo certo, cara. A adaptação tá firmezinha. Dá pra fazer a curva bem. Ah, tem que comprar o que eu tô cá. Obrigado. Eu vou pedir pra ele puxar um pouquinho mais pro lado mesmo, porque ele falou que dava. Porque aí eu fico mais seguro com acelerar o carro. Não que eu vou acelerar o carro um dia, né? Nossa, tá acerto demais. Óbvio tá bom, hein? Gostoso demais, né? De carro demais, né? Você tá louco. Edu, duas coisas. Primeiro que tá muito ruim, mentira. O volante ele tá caindo sempre pro lado. É por causa do peso disso? Por causa do peso do pomo giratório. Tá. Então ele tá até aí tudo bem. Entendeu? Ele vai manter. Caiu, mas não cai tanto assim também, não. Não, é só andando com o carro. É. Porque agora a direção vai ficar dura, né? Na hora que anda aqui o carro fica mal. Aqui. Tá caçando problema. Tá caçando problema, hein? Não, mas pra dentro não dá, né? Mais pra dentro? É. Não, não dá. Dá pra jogar. Alguma coisinha dá sim. Alguma coisinha dá sim. Não precisa nem descer. A gente faz o teste agora. Tá, então vamos ver só o que dá pra puxar um pouquinho. Porque quando eu tô aqui, se eu tô correndo, aqui eu não consigo dar seta, tá vendo? Porque ele fica bem mais pra baixo do que o outro. O outro ficava mais em cima. O curso era menor, eu acho. E aí eu conseguia dar seta. Tanto que eu fui dar seta, eu fiz assim, eu falei, caralho. Aí eu soltei, dei seta e vintei a mão. Entendi, entendi. Mas se eu tô num ra... No autódromo de um monte de dois lados, não dá, né? Legal. Não é que eu vou dar seta no autódromo. Vamos aí, vamos lá. Joga ali. Joga só um pouquinho pra frente ali, vamos fazer esse ajuste. Ah, ô, aquele Subaru do início do vídeo passado. 600 cv que a West Zone Customs montou. Ó, rapaziada. Além da adaptação que tem o Edu aí pra dar aquela força, quem quiser fazer qualquer tipo de manutenção... Lá mesmo. West Zone Customs. Eles que tão... Inclusive meu SI tá aí, meu Jetta tá aqui e os caras é mano. Os caras é mano. Vamos fazer o ajuste aqui e a gente testa mais uma vez. Rapaziada, a gente tá aqui, enquanto o Edu tá terminando a adaptação lá do Jetta. Já terminou, ele só tá ajustando uns detalhes que eu pedi de ângulo e tal. Tem um Subaru STI full pista. Esse aí é full pista. Eu entendo muito mais do que você de mecânica, todo mundo sabe, né? Então você podia falar do carro. Ah, hoje não. Hoje não? Explica aí pra galera. Então esse aqui é um projetinho que a ideia do cara é andar bem rápido no Interlagos. Então, aliviou já todo o carro por dentro, né? Nossa, o cara depenou o carro inteiro. Não tem nada. Só tem ferro aqui agora. Aí é a whole cage, né? Com padrão CBA. Tem a de ar, né? Dá porra. Aí os vidros já não tem mais. Já é Lexan. Só tem o para-brisa, né? Que eles pedem, né? Eles exigem isso aí. Aí aqui na dianteira tirou já painel, arrancou tudo. Já é controlado por uma FT600. Ah, aí ó. Filtek aí. Mostra. Oxe, quantas marchas? Seis. No manual. Como é o manual. Embreagem multidisco. Bloco trocado. Vira-break-in billet. Cabeçote. O-ring. Comando. Não sei pensar que tem de preparação, mas ou menos é o que tem aqui. Aí anda com cárter seco, né? Bomba de óleo externa. Turbina roletada. Intercooler feito. Radiador Mishimoto. Radiador de óleo Metal Horse. Suspensão BC. Full pista. Com todos os ajustes. Nossa, né? Pra subir e descer de... Todos os ajustes que dá, né? Com pound, né? Tem os outros nomes lá. Tá. E esse aqui é um STI? Esse é um STI de verdade. Tá bom. Tá bom. Nação NAS 4. Aí tem freio Sport Tech. NAS 4 também. Com disco deslizante. As rodas originais forjadas. Da Heinz. Pesam 7 quilos no aro 18. Nossa, velho. É muito leve. Aí os pneus são P0, né? De slick mesmo. De pista. Tá usando medida 285. Porque não cabe o 305. Aí pega... Fica muito largo, né? Certo. Quantos cavalos? A gente acertou ontem. Deu 600 cavalos de roda. 600 cavalos de roda? 600 de roda. Você tá louco. Pesando o quê? Uns mil e pouco? Uns mil quilos. Perto de mil quilos. Nossa, isso aqui... Boa então, né? Nossa, que louco. A ideia do tempo dele lá é andar rápido no interlargos, né? Falar pra você que... No porta-malas. Eu vi uma caixa preta ali. Acho que era coisa de sol, né? Aqui era o fólio APR. Ah. Aerofólio. De carbono, né? E aqui temos o tanque de combustível. Fala com... Quantos litros? Em torno de 30 litros. 30 litros. Aí aqui tem como se fosse um surgi-tanque interno já. Aqui tem a boia, né? Pra ver o nível do combustível, que controla pela Futec. E aí dentro dele aqui, as laterais, ele tem como se fosse uma esponja. Certo. Que é pro combustível não balançar, no caso de pista, pra não dar falta, né? Nossa, que louco. Tá, aí tem a barra de trás, né? Ah, tá. Entendi. Essa é a barra, né? Ele é o quê? Gasolina, né? Usa álcool. Álcool? Álcool de poça. É melhor álcool do que gasolina? Normalmente sim. Pra pista sim, né? A gente costuma usar. Pessoalmente nesse nível de preparação, né? E o Duby não falou nada, pô. É, porque eu queria ver se tá falando tudo certo. Meu aprendiz. Quem quiser comprar FT pra montar carros fortes, é só comprar no site rsperformance.com.br. Mano, puta pressão de ser parceiro do canal e depois você traz aqui na West Zone pra fazer a instalação e a preparação do seu carro, que você vai ficar afino. Os caras tem carro de track day, um dos melhores. Todas arrancadas que vão, os caras pegam a premium. Tem carro de drift, tá até lá atrás. Tem manutenção comum de carro. Então, é só vir aqui na West Zone. Eu fiz a propaganda bem pra você, hein? Quero vir logo depois. Não, então. É isso mesmo. Que a gente faz qualquer coisa, né? O Duby. Carro de track day, cadeia de roda. Pô, às vezes você pede pra fazer ajuste e não vem, não. Todo dia você mandou soldar, não sei o que aí. Bom, rapaziada, o Simon e o Edu eles deram uma força, o carro tá bem adaptado agora. A vantagem de ter um cara assim como o Edu pra adaptar o carro, é que além de entender a necessidade particular de cada um, é um negócio que é geral pra todo mundo, eu posso ligar pra ele e falar, Edu, ficou muito curto, mano. Eu preciso melhorar. Tá bom. Edu, tá muito longo, sei lá. Qualquer coisa a gente consegue adaptar. Agora vai ser minha primeira viagem em alguns meses. Não viagem, né? Mas a gente vai sair daqui de Portia. Tá indo lá pra Zona Sul de São Paulo, Interlagos. Encontrar o Jafa pra gente dar o primeiro rolê com o carro. Mas, cara, aparentemente tá tudo muito bom, muito gostoso, muito confortável. Eu, por exemplo, trabalho demais na rua, fico muito tempo dentro do carro e tal. Se eu pego algo desconfortável pra ficar o dia inteiro, cara, só acaba. Acaba com a minha coluna, acaba com tudo. E, graças a Deus, nossa, esse só. Graças a Deus esse não é o caso. O negócio tá confortável pra caramba. Eu gostei muito dessa adaptação, rapaziada. De verdade, eu recomendo. Saiu a parte de baixo. Saiu 1.600, que era a parte que eu precisava mais. Uma melhor mesmo. Tem algumas mais baratas, mas... Aí, cara, você vai gastar uma vez só. O negócio dura anos. A minha outra adaptação que tá no Civic Coupé, que eu tenho. Eu comprei ela em 2014, eu acho. Tô com a mesma até hoje. Então, se eu olhar, tipo, foi 100 reais por ano, tá ligado? Que eu gastei pela adaptação. Vale muito a pena você comprar algo que seja realmente bom. Porque depois você vai acabar com a... Você vai perceber que não valia a pena aquela adaptação mais ou menos. E deu uma dor de cabeça. Acabou machucando sua perna. Machucando a perna de quem tá dirigindo seu carro. Não vale a pena. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pra mostrar como ficou, eu vou pegar um trecho ali quando não tiver trânsito. Vou dar uns aceleros pra vocês verem. Sem passar do limite da via, porque é uma estrada ali. E aí a gente tira as conclusões finais. E aí eu vou fazer um vídeo amanhã, provavelmente, contando pra vocês como que o tetraplético dirige. Já vou fazer também colocando downpipe, colocando neon, preparando o motor do carro, fazendo o mapa. Tudo bonitinho, fechou? Agora bora esperar. Ver se a gente acha algum lugar sem trânsito. Se não achar, eu finalizo o vídeo por aqui.